Rapaziada, o negócio é o seguinte, por muitas semanas atrás, a gente, né, se inscreveu nesse canal, vocês podem ver aqui, ó. E acredito que muitas pessoas de vocês não devam conhecer o grande canal Henrique Samuel. É um canal que faz aqueles vídeos que tem, tipo, uma moral por trás, tá ligado? Tipo aqui, ó, traição nunca será um erro, mas sim uma escolha. Aí tu vê esse vídeo de 13 minutos e ele vai contando uma grande história. Nada mais justo do que a gente ver, então, esse belo canal, dar uma assistidinha em alguns desses sucessos, e ver mais ou menos como é que é o canal do Henrique Samuel. Vamos ver os sucessos dele primeiro, né? Alguns dos mais populares. Traição nunca será um erro, mas sim uma escolha. Caralho! Vocês viram o que Henrique Samuel, o deus não só da edição, mas como do storytelling acabou de nos mostrar? Vocês pararam pra pensar, o Tarantino, ele só tá onde ele tá hoje em dia no cinema? Por questões Henrique Samuel, do roteiro dele. Ele mostrou primeiro o fim pra te deixar preso. Então, e tu já fica pensando, por que ele derrubou esse buquê no chão? O que ele viu? E então a gente volta pro passado. Olha que loucura, cara. Olha... Nossa. Oito segundos, chora... Chora? Puta que pariu. Como ele fez isso? Atenção. Fredo, você não vai dar um oi pra sua esposa, não? Oi, Cristina. Tô só pôndo em tela cheia, tá? Relaxa, não tem nenhum comentário válido ainda. Fora que, se vocês repararem, vocês estão vendo que esse relacionamento, ele não tá bom. Eles chegaram, o Henrique Samuel, ele deixou todos os tempos de silêncio. Não porque ele edita mal, não por nada. Ele quer que te passe aquela angústia com uma mulher que não te ama mais. Um homem que não te ama mais. Olha que linda demonstração do relacionamento quebrado de duas pessoas. É que eu tô cansado, cheguei de serviço agora. Eu preciso tomar um banho. Sabia que eu tô cansada também? Nem por isso eu deixo de te dar um oi ou te dar um beijo. Toma! Toma! Olha essa plot, cara. Por que você tá chegando todo dia esse horário? Aí já fica... Tá controladora já aí, qual é? Pô, o cara não pode sair pra comer um picolé, nada? Eu acabei de chegar do serviço, eu só quero tomar o meu banho e relaxar. Você sabe que eu sou o braço direito do chefe. Eu tô fazendo hora extra, entendeu? Trabalhando bastante, porque é isso que eu faço nessa casa. É isso que eu faço nessa casa. Mas tu trabalha... Tu é o braço direito do chefe e trabalha fora. Então tu não trabalha nessa casa? Se ela tivesse o mínimo pensamento, ela mandaria essa pra ele. Eu tô entediada de ficar todos os dias aqui, sozinha nessa casa. Só cuidando e limpando ela. E à noite, quando penso que vou ter você, você chega, toma banho, come e vai dormir. Por outro lado, coitado do Alfredo. Se ele estiver realmente trabalhando, a mulher tá basicamente exigindo que ele dê uma atenção de um tempo que ele não tem de felicidade da vida dele. Alfredo é um homem preso pelas amarras do capitalismo. Ele quer dar uma vida boa para a sua mulher. Por isso ele trabalha. Manhã, dia. Pera, manhã e dia são o mesmo momento. Mas ela trabalhou o dia todo em casa também. Porém, sabe-se lá o quão arduamente ela trabalhou em relação ao Alfredo. Porque em casa ela não tem chefe. Alfredo tem chefe que manda nele, que o obriga a fazer as coisas. E Alfredo é quem traz o dinheiro. Se Alfredo ficar mal, a família desanda. A culpa é do sistema capitalista. Olha, desse jeito não dá mais. Já era. Ela vai trair. Eu decidi trair você. Era só o que me faltava. Chego em casa cansado e você vem falar isso pra mim. Qual é Alfredo? Até de um ponto de vista machista, tu tá sendo burro, Alfredo. Alfredo, deixa a mulher trabalhar. Alfredo, mais dinheiro. Alfredo, se tu quiser, tu sai do teu trabalho. Tu diz, ah, cansei. Alfredo, seja esperto. Você sabe que eu não quero que você saia pra trabalhar. Eu já trabalho mais do que devia exatamente pra isso. Pra você não precisar sair de casa e trabalhar. Ele largou a porta do armário. Vocês viram, ele tá há duas horas segurando a porta desse armário. O momento que ele largou ela é impactante. Você sai pra trabalhar e os homens ficam mexendo com você. Eu não quero que você saia pra trabalhar. E agora, Alfredo tá tentando defender ela. Mas quão severo foi isso? Esse abuso dos homens que ela sofreu pra que ele tente privar ela disso. Culpa sempre, como sempre, da sociedade. E traz o mal pra dentro da casa dessas pessoas. Voltou mais uma vez pro trabalho. Do trabalho, desculpa. Oi. Toma. Atitude mudada. Nossa, meu Deus, ele tá tão mudado. Eu queria não ter traído ele com o Kleber. Amor, eu tava pensando. Você tem certeza que não quer que eu arrume emprego pra te ajudar a pagar? E mais uma vez, ele encara seu armário. Perceba como essa cena, o rosto dele tá mais escuro. Por quê? Porque dentro do armário ele guarda a escuridão. Só talvez, Alfredo seja gay. Aquele take ali, ó. Flutuando, mostrando os pensamentos dela. Tu sabe que ela tá preocupada. Ele fala, não se preocupe, mas seus olhos dizem outra coisa. Pois não encaram os olhos dela. E sim, o armário. Hoje ela tá bem vestida. Se arrumou pra sair. Será que o Alfredo demorou? Não chegou em casa? Caralho, o que aconteceu naquele momento, velho? Será que ela enviou um nude pra um idoso? Ou será que ela achou conversas secretas do Alfredo com outros homens? Abriu o Mine? Pode ser. Essa é minha cara um mês dentro do universo de Minecraft. Alfredo, eu preciso te falar uma coisa. O quê? Eu arrumei um emprego. E não adianta você querer me proibir. Ela tá agora trabalhando como dona de server de Mine. Eu fico todos os dias sozinha nessa casa. Praticamente 24 horas por dia. Porque você só vem pra casa pra dormir. Quando eu peço 50 reais pra mim comprar um sapato, pelo menos, você não tem. Porque eu não sei o que você faz com o seu dinheiro. Ai, meu Deus. Eu falei pra você não arrumar emprego. Eu falei pra você. Satisfação. Você é o tipo de mulher promovadora. Vai olhar os boletos, vai olhar as contas. Olha os armários. Aí tá. Ah, quanto que eu ganho? Será que você não sabe? Não, tá se fazer agora. Você quer dar dor de cabeça pra mim, né? Só pode. Que isso, Alfredo? Você quer sair por aí, palmarada, ficar mexendo com você, né? Não, fala a verdade pra mim. Você quer briga, né? Dois meses depois. Alfredo chega do trabalho. Agora com uma estileira já diferenciada. O Alfredo agora, ele já tá numa versão mais dark. Ele tá tipo o Tobey Maguire no terceiro filme do Homem-Aranha. Ele tá tipo, já tá meio depressivo, mas ao mesmo tempo confiante. Infelizmente, o que que é isso aqui, ó? A bandeira do Brasil. O que que a bandeira do Brasil representa nessa cena aqui? Vocês conseguem sentir o silêncio? Só que a bandeira do Brasil, ela grita uma coisa. Apoio à pátria. O que que o apoio à pátria hoje em dia significa? Coisa boa que não é. Caralho, hein? Olha o brilho no olhar do Alfredo. O que importa é, no primeiro dia que eles se encontraram, esse foi o olhar que o Alfredo deu pra ela. E agora, esse olhar está de volta. Meu trabalho que se foda, vou me demitir e me mudar como é mulher. Para debaixo da ponte, onde viveremos felizes. Pois pelo menos terei a ela. No dia seguinte, Alfredo encara sua mulher agora como? Com a blusa branca. Agora, ele já tá sem um homem mudado. Você anda trabalhando tanto ultimamente, tão cansado. Eu acho que você tem que dar um tempo pra você, né? O que você acha da gente jantar amanhã, só eu e você? Pra gente começar. A gente tem que cuidar mais desse casamento, né? Tá aí. Uma boa ideia. Tá aí, gostei. Gostei. Ah, não. Eu achei que ele não ia aceitar que aí ia rolar a maior briga. Ué? Ele tá decepcionado? Nada das atuações do Henrique e Samuel não tem uma explicação. E eu tô tentando entender qual foi a explicação daquela movida de cabeça. Será que ele tá decepcionado consigo mesmo? Mais uma vez, ela tá bem vestida. Ele fica a boca aberta. A boquinha dele, quando ele olha pro olho semi-cerrado dela. Você tá espetacular. Obrigada, amor. Vamos ficar vestida de onda. Obrigada. Nossa, sabia o que você disse. Que isso? Ela virou pra frente e ficou como? Cara de porra nenhuma. Porra, cara. Como esse casal não tá funcionando? O cara que eu achei que eles iam num lugar mais chique. Pô, comida clássica aí não tem porquê. Não tem porquê inovar. O que tá funcionando não tem porquê inovar, né? Em time que tá ganhando não se mexe. Tem um cara filmando eles ali no espelho. Ignora esse cara aí. Fotógrafo do casal, provavelmente. Ou pode ser o cara que tá rolando a televisão. Papo vai, papo vem. Sorrisos. Olhos se encontram. Lembra daquela vez, amor? Quando passamos no shopping. Quando passamos pelas... O que que aconteceu? Não consegui nem acabar o meu pensamento. A gente já tá no meio do mato. Seria Alfredo um lobichomem? Tudo faz sentido agora. Ele chega tarde do trabalho. Porque na saída do trabalho ele se transforma. Como sabemos disso? Todo dia que ele chega em casa ele vai diretamente para o armário. Quem tá dentro do armário? O gay. Eu já falei que eu não posso, tá bom? E não me liga agora, tá? Eu tô ocupado. Olha, ele chega em casa. Chegou o momento. Chegou o momento. Até me levantei da minha cadeira. Não tô acreditando. O relacionamento tava tão bom. Tava tudo dando tão certo. O que aconteceu que minha mulher agora se encontra na sala de casa com todas as malas prontas. Agora parece que notou o valor da sua esposa, né? Por que essas malas estão em cima da mesa? O que significa isso? Flores. Bom, significa que as malas estão em cima da mesa. Não vão consertar o erro que você fez. Sentiram essa? O que a gente viu no início do episódio. Agora a gente tá vendo agora no fim. Olha a quebra da expectativa. No início do episódio o Alfredo chega, vê alguma coisa e direto derruba as flores. Mas isso foi apenas o poder da edição. A realidade é que a culpa era do Alfredo o tempo todo. Cara, que plot twist, cara. Você acha que eu não sabia de nada? Você acha que eu tenho cara de boba? Eu já tava desconfiada faz muito tempo. Chegava tarde em casa. Às vezes esquecia de colocar aliança, né? Quem pegou esses detalhes? Nossa, eu vou até ter que me depilar depois se eu ficar vendo esse canal aqui. Porque senão daqui a pouco vai arrancar minha pele. O tanto que meus pelos subiram. Cartão de crédito estourado. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Morda esses carros. Não, espera, eu não terminei. Você esqueceu quem que lava suas roupas? Eu conheço muito bem o seu perfume. E agora eu conheci o da sua amante também. E depois que eu vi marca de batom na sua camiseta... Aí eu tive certeza. Então eu... Não é possível. Tantas vezes foi atirado em nosso rosto. Assim, por que a amante dele teria beijado a camisa dele? Todos fomos traídos pelo Alfredo. Tem a hora extra que você faz com a sua amante, seu sem-vergonha. Sabe essa esposa que lavava e dobrava suas roupas? Que cuidava de você? Que arrumou emprego pra te ajudar a pagar as contas? E principalmente, que era fiel a você? Essa esposa que você acabou de anotar o valor? É a esposa que você acabou de perder. Agora... Que impacto, hein? Pega suas coisas e vai embora daqui. Eu não quero nunca mais olhar na sua cara. Agora corre pros braços da sua amante. Eu quero ver se ela vai te aceitar. Plot twist. Ela aceita. E ele, na verdade, vive um romance muito mais... Feliz. Com a amante do que com a mulher. E ele, na verdade, vive um romance muito mais...